Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Beleza então. Pessoal, trazendo esse vídeo aqui para vocês e nesse vídeo nós vamos estar falando aí pessoal sobre um manejo bem simples aí em relação aos filhotes, tá? Mas antes de iniciar o vídeo, eu quero primeiramente aqui agradecer a todos vocês aí que é parceiro aqui do canal, né? Você que compartilha os meus vídeos nas redes sociais, você que deixa o like, você que deixa o comentário, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo, tá? E você que é novo por aqui e ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever, né? Para você não perder nenhum conteúdo, beleza? Clica em se inscrever, clica também no sininho para ativar as notificações. Assim, todas as vezes que eu trazer um conteúdo novo aqui para o canal, você vai ser informado, beleza? Certinho? O meu nome é Valdecir e esse aqui é o canal CF Criadores de Canários do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, eu vou estar pegando o celular na mão, tá? Para mim poder mostrar melhor para vocês aí, uma dessas dicas super boas aí, que vai ser muito de grande valer a todos vocês, tá bom? Vamos virar o vídeo então. Pessoal, olha, todos os meus pássaros aqui, pessoal, eu faço um contorno, né? De nascimento, né? A maioria faz também, né? Que é muito importante. E hoje nós vamos falar sobre a gaiola número 9, né? Aquela gaiola que está ali de baixo, tá? E aqui o filhote nasceu dia 5 do 8, né? Foi anilhado dia 13, porém, estão aí com 17 dias de vida, tá? Os filhotes, pessoal, saem do ninho entre os 17, entre os 15 aos 20 dias. A filhote que fica até mais no ninho, né? Esse aqui estão com 17, não saiu do ninho ainda e eu vi a fêmea arrancando pena do canário, porque ela está, é sinal, pessoal, que quando a fêmea está arrancando pena do canário, é sempre sinal que ela está iniciando a nova postura, tá? Eu vou ligar a luz artificial para vocês poderem acompanhar melhor esse casal de canário aqui, tá bom? Vamos lá, então. Esse aqui, pessoal, é um casal de canário verde intenso. Veja que eles são bem verdinhos, tá vendo? Olha que coisa linda, pessoal. Eu amo canário verde, né? São canários sem mancha, né? Canários aí muito bonitos. Muito bom de tamanho, né? São canários aí que faz sempre que eu estava querendo reproduzir, tá? E aqui, pessoal, esse ano eu tive precisado já iniciar a canária com 4 filhotes no ninho aí, né? Olha aí que coisa mais linda. Já já eu vou estar tirando, vocês vão poder estar acompanhando, né? E esses filhotes estão com 17 dias, pessoal, mas ainda não saiu do ninho. E pelo jeito não quer sair, não, tá? Porque os pais aqui tratam e tratam muito bem. E nesse caso aqui, pessoal, se eu deixar, você que está iniciando a canária de cultura, está vendo, sai, vai deixar, né? A canária pode estar arrancando pena dos filhotes. A canária pode estar batendo o filhotes para tirar do ninho, né? Então, essa aqui está fazendo isso. Arrancando pena do macho. Então, o que eu vou fazer? Qual que é o manejo nesse caso aqui? Eu vou tirar o filhotes do ninho, vou apanhar tudo no fundo do vilão, né? Eu vou apanhar um outro ninho para essa canária fazer o ninho novamente, tá? Pessoal, só um detalhe. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Veja que interessante, pessoal, que tem um vídeo que eu ensinei vocês aí como é que coloca essa plaquinha aí do lado do ninho para não sujar o canaril. Olha como é que sujou ela, tá vendo? Se eu não tivesse essa plaquinha, eu sugeria tudo para a parede do canaril. Tá? Então, é uma dica muito importante que eu dei em um outro vídeo, tá? Então, eu vou estar tirando esse ninho, vou estar mudando ele de lugar, vou estar limpando ali aquela paredinha e colocando um novo ninho para essa canária fazer aí a segunda postura dela, beleza? Agora aí já já eu volto, tá? Pessoal, voltando aqui, o filhote está aqui, né? Troquei de lugar. Tirei a plaquinha, lavei, né? Tirei o puleiro, lavei também. E agora eu vou estar colocando outro ninho do lado ali, né? Para que a canária poder estar fazendo o ninho dela, né? E os pais vão continuar tratando o filhote aqui até eu ver que ele sai do ninho, né? Beleza? Vamos lá, então. Vou pôr o ninho para vocês verem. Pessoal, aí o ninho que eu vou colocar lá é esse ninho aqui, que ele é mais fácil de tirar, tá vendo? E esse ninho aqui é aquele que eu falei para vocês, né? Então, eu coloco aqui, né? E depois eu vou colocar o fio de juta para ela. Assim ela não vai arrancar a pena mais no canal do macho e nem no judeu dos filhotes. E o filhote vai estar aqui, ó, né? Ela está tudo grandinha, coisa mais linda. Né? Né, velho? Né, velho? Vai dar um oi, pessoal do YouTube aí, olha aí, ó. Olha que coisa mais linda aí, pessoal. Tá vendo? Tá? Então, pessoal, eu vou fazer isso aí, tá bom? Coisa mais linda do mundo. Olha os canais lindos. Agora já eu volto aí com o ninho, tá? Ah, pode aguardar aí, eu não vou cortar, não. Eu vou ficar aqui mesmo. Só vou colocar o ninho aqui com a mão. Vou segurar aqui. E para vocês poderem acompanhar, eu vou colocar o ninho aqui. Isso é tudo com a boquinha vermelha. O bicho nasceu forte, enfim. Olha lá, que maravilha. Olha lá, pessoal, já está o ninho lá. Olha lá, coloquei o outro ninho. E eles vão continuar aqui do lado. A boquinha vermelha. O bicho nasceu forte, hein, cara? Que é tudo criado na ração e polenta. Olha lá o ninho. Agora eu vou colocar os fios de juta. Para vocês verem, quer ver? Eu uso um pregador de roupa, né? Deixa eu ver se tem um pregador aqui. Aqui tem. Aqui, ó. E agora, pessoal, a sacanara não vai ficar arrancando mais pena do filhote. Está vendo? Eu vou colocar aqui, ó. Ó. E ela já vai iniciar uma nova postura. Porque eu não quero perder nenhuma postura da sacanara. Olha aí. Esse é o maneiro que você tem que fazer, tá? O filhote está querendo ficar no ninho ainda. Tem um mais novinho ali. Deixa eles no ninho. Coloca o outro ninho à parte lá, ó. Entendeu? Eles vão continuar tratando. O pai vai continuar tratando o filhote. Mesma coisa. E vai. Ela vai estar fazendo nova postura, hein? Novo ninho. Tá bom? É claro que quando o filhote é mais grandinho, um pouquinho, né? Eu só separo o filhote, pessoal, pela grade. Porque quando ele sai do ninho, por conta própria. Aí eu ponho a grade. E o pai trata pela grade. Tá bom? Então, mostra uma vez aqui para vocês. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver eles aqui para vocês verem. A cor dos canários. Os canários bem verdes. É que eu desliguei a luz aqui. Sem a luz. Mostra. Deixa eu ligar de novo. Olha essa é a cor desses canários. Isso é verde, filho. Olha aí. Que coisa linda. Ó. Né? Né, mamãe? Ixi, que coisa mais linda. E aqui tá as lindezas aí, né, gente? Olha aí. A gente tem preço, né? Olha a coisa mais linda. Minha ninhada ali. Quatro filhotes de canários verdes. Beleza, pessoal? Fica com essa imagem aí, ó. E eu me despeço de vocês. Obrigado por tudo. Obrigado por compartilhar os meus vídeos aí. Por comentar. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tá bom? Então, fica com Deus. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Aí, pessoal. Vou tá fazendo o ninho e deitando, né, minha menina? Coisa que o canalicultor tem que ser observador, né, cara? Aí. O cirote ficou do ladinho aqui, ó. E ela fazendo o ninho dela do lado lá, ó. E vira que segue. Espero que vocês tenham gostado das dicas aí. Fica um abraço. Até mais. Próximo vídeo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.